Loja de fábrica é Mova Espieta, e esse sofá? Sofá de três lugares, com dois assentos retratos e várias cores, por apenas 12 parcelas de R$ 99,00. E o home? Esse home em várias cores também, por apenas 12 de R$ 69,00. E só nessa semana, comprando qualquer sofá sob encomenda na loja, esse home é presente pra você. E tá acontecendo queima de estoque também, por exemplo, essa mesa com oito cadeiras. Por incrível, 12 de R$ 199,00. São cinco lojas pra você, acesse movaespieta.com.br ou ligue. 4-6-1-4-5-0-6-0. Mova Espieta é loja de fábrica, vem pra cá. Mova Espieta é loja de fábrica, vem pra cá.